Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra mim na casa E não é pra quem toma café Você já sabe qual é, é só ir seguindo ao marginal Passa, puxa, pinta, tua pé Já tá em casa, e não é pra quem toma café Mas prefiro chá, que é pra relaxar, que te mexe a louca Mas prefiro chá, que é pra relaxar, que te mexe a louca Mas prefiro chá, que é pra relaxar, que te mexe a louca Eu gosto quando você fica louca, fica assangada, fica toda solta Vou fazer assim pra tirar a louca Quer vir por cima e coletar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então faça Seguir todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem comentou a vodka Mas prefiro chá, mas prefiro chá, que é só de outro patamar E das coisas que eu não faria com causa da hipótese E eu não teria história pra contar Quando eu não te vi, eu tava bem lovinho Minha tia garrafa, eu tava bem pobre Já você não quis que a noite e pouquinho A função de se trazer pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê, não vê o sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é prédio, toma café Você já sabe qual é Tática de persuasão Vê tudo que que tá no seu pé Viver da minha casa Você já sabe como é Porque o meu chá é pra relaxar e te deixar louca Viver da minha casa Mas prefiro chá, quieta, relaxa E te deixar louca Viver da minha casa Mas prefiro chá, quieta, relaxa E te deixar louca Viver da minha casa Mas prefiro chá, quieta, relaxa E te deixar louca A voz de me desgraça do parecer Viver da minha casa Viver da minha casa E além do retorno, me arrem da atração Então me diz por que não Ablas comigo Amor é marcarete, a sua buceta é um perigo Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Me permite É eu toda pensa nem transar por ti Camarote, está vivo Vou pegar camarim Nada disso importa Se eu estiver sozinho Participa de uma parte da minha vida E troca, eu te dou Um pedacinho da minha vida E não conflito Que não é de bola dividida Mas eu então é participar, tá partida Eu quero saber aonde você tá Quem me interessa, onde você tá Só que me interessa o horário Que você vai chegar pra me dar Com a posição da tarde Você já sabe qual é Quando você vê o meu senhor Amor é marcarete, a sua buceta é que você puder